Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Arruma Tudo Hoje vocês não vão arrumar nada, na verdade vocês vão estar aprendendo a fazer uma automação residencial Muito interessante, que é você vai estar substituindo esse comando aqui de ventilador antigo Se você tem ventilador de teto em sua casa, já foi na casa de alguém que tenha Você possivelmente já viu uma dessa aqui Essa aqui é bem simples, ela tem 3 controles de velocidade, mínimo, médio e máximo, certo? Tem controles aqui de desligado, exaustor e ventilador E um controle simples de liga e desliga a lâmpada, correto? Então vocês vão estar aprendendo a substituir esse carinha aqui Por esse daqui que é um módulo inteligente Além de ser touchscreen, não ter botões físicos Você pode estar acionando pelo seu celular ou por um dispositivo Alexia, correto? Então, só que pra isso a gente vai precisar fazer algumas modificações Só que pra gente fazer essas modificações é necessário que vocês entendam o funcionamento, correto? Então a gente vai virar ela aqui do outro lado, pessoal Primeiramente a gente vai falar do capacitor, tá? O capacitor na verdade é uma das peças mais importantes daqui desse conjunto Por quê? Porque o capacitor, além dele fazer a reversão do nosso motor Sentido horário e sentido anti-horário Ele vai aqui fazer a comutação de velocidade, né? Mais fraco e mais forte, certo? E aqui são simplesmente interruptores, né? Nesse primeiro interruptor de cima é correspondente ao interruptor de iluminação Ele é um interruptor paralelo, né? Tem três pinos, né? Que se a pessoa tiver na casa um interruptor paralelo Ela pode interligar com esse daqui Mas geralmente as pessoas colocam, usam só dois fios Usam no interruptor simples Esse segundo aqui é referente Esse segundo aqui é referente a exaustão, né? Que o motor vai rodar no sentido anti-horário E ventilação Que ele vai rodar no sentido anti-horário Aqui tem os resistores, né? Esses resistores eles são responsáveis por diminuir também a tensão, né? Que é aplicada no ventilador Em conjunto com o capacitor Pra tá realizando aí a diminuição, né? Da rotação do ventilador, certo? Então, entendemos que são interruptores E entendemos a função do capacitor Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um módulo, certo? O módulo, ó Ele tem uns encaixes aqui, ó Eu até deixei aberto já pra facilitar Esse daqui tem três teclas, certo? Você pode... Na verdade teria que ser... Tem até de quatro, né? Teclas, mas a gente vai usar de três aqui Você consegue comprar ele relativamente barato Se você for comprar aí em Marketplace Você acha por 40, 50 reais E um carinho desse aqui já é isso daí, né? Sem contar que você vai poder tá ligando o seu ventilador Pelo seu celular, né? Ou pelo dispositivo Alexa O que é muito interessante Então, ó Ele tem encaixes aqui, ó Você retira os encaixes, ó Aí ele tem a plaquinha de circuito impresso, certo? Que ela também é capacitiva, né? Quando você... Todo nosso corpo a gente tem uma energia, né? Energia estática E esse capacitor ele detecta essa energia A ponto de somente Quando você coloca um objeto que tem uma certa energia Você consegue transmitir Pra esses sensores aqui E ele vai tá dando contato e ligando o nosso relê Internamente ele tem relês aqui, pessoal Que vão fazer o fechamento, né? A comutação do contato aí Então aqui a gente observa L1, L2, L3, né? Que são as entradas No caso eu posso ligar até três cargas Até três lâmpadas, né? L e N, né? Que é a entrada de energia E neutro, né? Entrada de neutro Por que L e N, né? L e N eu posso ligar as três cargas aqui Sem um capacitor Esse aqui originalmente ele vem com um capacitorzinho Que se eu tiver, por exemplo, assim Eu vou abrir uma caixinha de interruptor E eu não tenho neutro na caixinha de interruptor Porque geralmente o interruptor só tem fase e retorno, né? Então eu posso decidir ligar Somente com o fase e o retorno Ele vai funcionar Só que lá na lâmpada eu tenho que colocar um capacitorzinho Agora se eu colocar o fase e o neutro Se eu tiver uma tomadinha Colocar o fase, o neutro e o retorno Eu não preciso desse capacitor, entendeu? Ah, mas e se eu não ligar o capacitor? Se você não ligar o capacitor Como vai ser uma carga Não é uma carga indutiva, né? Se for uma lâmpada Ele vai ficar meio aceso, né? Agora como é motor não tem problema Porque o indutor ele vai A energia vai se dissipar na bobina ali Então a gente entendeu Que a gente vai ter que ligar aqui Né? Fase Neutro Né? E daqui pra cá a nossa carga Então a gente vai colocar aqui, ó É o nosso fase A gente vai colocar aqui Um fio Né? Aqui, ó Que é o nosso motor sentido horário E o outro fio Que é o nosso motor sentido anti-horário Então a gente vai identificar aqui, ó Ventilador e exaustor Né? São os dois fios da lateral Então, ó Ó Esse daqui, ó É o meu ventilador E esse daqui é o meu exaustor Então eu vou localizar esses dois fios, ó Os dois vermelhos que já estavam lá Né? Vou colocar os dois aqui, ó Certo? E vou entrar com o fio fase, né? Que já tá vindo lá na caixinha E vou entrar aqui Beleza, simplesmente isso Aí na hora que eu conectar Ele, ele já vai ligar Na hora que eu der o pulso Ele vai ligar É a carga determinada Tá, pessoal? Lembrando Que Eu posso deixar Se eu já tenho esse daqui Eu posso deixar É... Simplesmente cortar os fios daqui curtinho E deixar na própria plaquinha Na própria plaquinha Por quê? Pra mim tá utilizando o capacitor Senão eu vou ter que fazer uma ligação É... Com o capacitor daí, né? Vou ter que interligar os fios, né? Esses fios que a gente tá aqui É... Junto do capacitor Certo? Pra poder tá... Ter o correto funcionamento Mas como eu vou utilizar a mesma plaquinha Eu só não vou deixar ela exposta, né? Vou deixar ela em cima Num local seguro Vou utilizar a mesma plaquinha Então, com o fio da energia, né? Que vai chegar aqui, ó O meu fase Que entra aqui no terminal do meio Certo? Eu vou pegar E vou jogar aqui Certo? No meu fase Aí as minhas duas saídas Referente A ventilação E a exaustão Eu vou jogar No meu L1 E no meu L2 Tá pronta a automação Ah, mas você Esqueceu de falar que Esse daqui Ele tem controle independente, né? Ou seja Se eu apertar aqui Ele vai ligar E se eu apertar aqui Também vai ligar E vai permanecer ligado É isso mesmo, pessoal Ele vai permanecer ligado Ah, mas daí Vai dar problema? Realmente Se ficar ligado Os dois Ele vai dar problema Por quê? Porque o motor Ele não sabe Pra qual lado ele vai, né? Ele vai travar Porque uma tecla Vai estar rodando Pra um lado E a outra tecla Pro outro lado O que a gente vai fazer? O bom desse daqui É que você consegue Programar, né? Ele é um relé inteligente Então no aplicativo A gente vai fazer Uma automação Que quando Tecla 1 Tiver ligado Tecla 2 Vai estar desligada Então não vai ocorrer risco Então Eu vou apertar aqui Ele vai ligar Um E vai desligar o outro E assim por diante Então agora Eu vou fazer a montagem física Só pra vocês verem Como é que vai fazer Prontinho, pessoal Já fiz a ligação Conforme eu expliquei Pra vocês Então Ficou assim Uma tecla Tecla iluminação Outra tecla Ventilador E outra tecla Exaustor Vamos ver Vai iniciar a ventilação Agora ele vai parar Agora ele vai parar A ventilação E vai iniciar A exaustão É isso aí Agora só falta A programação No aplicativo Prontinho, pessoal Já está instalado E configurado Tá É, ó Uma tecla Vai ligar a luz Como vocês já sabem Apertei a segunda Ele vai funcionar No sentido Anti-horário Né Na exaustão Aí se eu apertar O terceiro botão Olha o que acontece E desliga o segundo Entendeu? Ele vai parar E vai ligar A função Ventilação E se eu apertar O primeiro Vai desligar Mas eu aperto o segundo E aperto o primeiro de novo Ele desliga Entendeu? Olha lá Certinho, pessoal?